Feijão nobre. Produtores querem 300 reais na saca. Há negócios por 240? Quem comenta sobre o mercado do feijão é o Vlami Brandalize e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Vai lá, cadastra seu e-mail, paracaturural.com. Mercado Agrícola Segundo o IBRAF, a segunda-feira, dia 19, começou com compradores de feijão cautelosos. O máximo observado foi 225 reais aqui em Minas Gerais pelo feijão carioca extra, nota 9 acima, com peneira 90 de 12. Abaixo deste patamar de qualidade, há feijões de todos os preços. No Mato Grosso, a referência, 210 reais, sem negócios reportados. Goiás, houve negócios reportados de feijões de escurecimento rápido, entre 200 e 210 reais. As últimas referências para o feijão preto foram 290 e 300 reais para lotes de feijões maquinados nas cerealistas. Mais detalhes agora do mercado do feijão está nas mãos do Vlami Brandalize. Ele cita um mercado comprador, ainda cauteloso para o feijão. Ainda há espera por maior movimentação e valorização nos repasses ao varejo. Os produtores, por sua vez, desejam preços em torno de 300 reais para negociações dos feijões, nota 9 acima. Contudo, já há negócios sendo registrados na casa de 240 reais a saca. Com relação ao parceiro dele, o nosso amigo feijão, que vinha em queda nas últimas 3, 4 semanas. Agora parece-me que começou a parar de cair, principalmente no Carioca. Começou a diminuir o ritmo da queda. Compradores voltando aos negócios, mas de maneira mais calma, cautelosa. Ainda estão com dificuldade de repassar ajustes junto ao varejo. Compradores querendo feijão na linha do Carioca de nota 9 ou 9,5. Querendo pagar aí na faixa de 220, alguns falam um pouquinho acima. E produtor querendo vender perto de 300, então está longe, né? Mas na realidade, produtores venderiam aí 240, 250, giraria já alguns volumes. Por isso que está uma queda de braço. Porque o produtor que é mais apontando que teve grandes perdas na safra, segue em colheita ainda, tem muito feijão nos campos. Nesse momento tem feijão formando grão, enchendo grão, formando vagem. E aí o comprador está cauteloso porque ainda espera as reposições desse mês de agosto dos varejistas. Ainda não girou muito aí o movimento, né? Então, por isso que não tivemos uma reação efetiva. Mas parou de cair na linha do Carioca. Já na linha do feijão preto segue firme. 270 a 300 reais é os indicativos nominais aí no mercado para as indústrias empacruçadoras. E o produtor recebendo em alguns locais, Balcão, Cooperativa, Cerealista, de 220 a 260 reais, 270. São as indicações do feijão preto. Feijão preto segue firme. Carioca esperando passar o pico da colheita para começar a reagir. Mas já a boa notícia é que parou de cair, pelo menos. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção. E convidar você a acompanhar o Paracatural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso. Todas essas atitudes são supernormais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. Em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.